A desconhecida, Fernando Mendes A vontade tão linda de sol Ela me aparecer Mas o que estou de chorar tão profundo Ela sofrer Suas mãos tão pequenas e frias Os vovó estropeçavam também Me falavam da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor Por alguém morrer Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não resisti Sinceramente eu chorei De tristeza Algo ouvi Qualquer coisa que a vida oferece Que a gente falece Sem querer Depois de tudo que eu vi Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Não se dizia Não se dizia Não se dizia Nunca teve amor Não sentiu calor Não se dizia De tudo que eu nem sequer Não se dizia De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não se dizia 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 Não se dizia